Clavinho 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 Oi E a Cardano Caraca Caralho Já era né Aquilo ali não é bom Caralho Perdi um dinheiro Porra Eu tenho que ver se eu ainda lembro a senha da Baira É sério também né Caiu tudo Deixar só 20 points Caiu tem tem gente Tem gente Ah Foda 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 Calma Foda Eita Aqui agora que você segue O que vocês vieram Clavão? Chegou a ver? É Era um sólido Dois Pelo menos marcou dois Agora Pelo menos Pelo menos Deixar Mãe Um Pelo menos Ah, DP-27, mil barras. Falta unida já. Tem uns pênaltis no chão, velho. Ah, e a grade. A guarda é a base dele, PG. Vai lançar a direita na base dele, PG. Agora tá perto da bandeira. Ah, pelo amor de Deus, não faz barulho. Não fez barulho o passo dele, cara. Vamos fazer. É só esperar aí, hein, Totó. Dois é meu. Ah, velho. Ah, isso foi bom. Por que não, velho? Yuhuuu. Tá cheio de barulho aqui, pode cair aqui, ó. Não. Contraque update. New objectif identify. Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, mas ele não está perto dele. Ué, o baú aí é onde? Está bugado? Não sei onde irá não, mas... Vai pegar gotcha? Boa. O baú aí é onde irá? É, vamos andar. Isso é teu fone chiando ou alguma coisa que ligou aí, gente? É... Você caiu, ele caiu. Você caiu, ele caiu, ele caiu. Oh, che... Ai, nossa... É, o cara aqui, ó. Tá ali comigo de mim aqui, meu. É, ele é o meu pé. Foi, meu. O que é? 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 É, ele está fora aí da frente hein. O cara aqui ó! Tá ali ó, ó. Tem uma do telhado ali na beirolinha. Mas tem um só não então, tem dois. Trocamo aqui. Não vou pegar um carro de repente. Vamos lá também? Eu acho que é o europeu, irmão. O que é que é que é que é? Eu estou indo. Fugido. Não tem nada de ver Não tem nada de ver Não tem nada de ver O cara está ali ó Nossa Fod Foda Morde Nosso morde um brilho Não toca o tio Peraia zoro em um Vou pegar Ele está na espada Ai 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 Não, eu vou levantar, toma mais uma espada na nuca Aqui na frente, um pouquinho mais à esquerda tem gente É com o meu É, sabe que nem Ali tem gente também Goletinho ai, beleza Não tem nada Não, não Nosso cara ai tem alguém Os parteiros ai Vamos atravessar Tem 3 ali, vamos atravessar Vamos atravessar Eita Aqui na frente Snip? É, dentro da moita Olha Filho de gente, trocando aqui dentro Olha, stun Relógio da Invicta 25 dólares, tá bom? Relógio assim não, uns 100 dólares Tá bom pra caramba Tá bom pra caramba, pode tá barato Tá bom pra caramba, pode tá barato Não Como é que eu consegui? Vamos embora, hein? Ah, ele tava no sensor e depois sumiu, belitinho Não tem nem aqui dentro Tá no ganistão aqui agora mesmo? Não tem nem aqui dentro Não tem ninguém, vai morrer Poxa, dá pra ter comprado Poxa, dá pra ter comprado farelo aqui Poxa, dá pra ter comprado Pegou um balão, né? Tem gente aqui Ou não É, parecia que eu Parecia... Não sei se foi você Isso Vai lá Ele tá na chave Tá vendo? É um balão... vai lá pra pegar Espera ai, o teu voo não entra Filho da tretinha 3 caras aqui ó Tem colete aí que é bom Ah tá passando agora Tem um Mais perto que ele eu não vi ninguém não Vai pegar na cara logo E aí 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 Olha na hora Vamos vai mostrar a mão? esse aqui você não para direito vamos comprar caixa, é 7500 vai dar um milho ai para o lado direito o esquerdo? o esquerdo? esse aqui é bem maior azul nenhum Vamos lá Ixi, o cara aqui, mano Parece que não morra aqui O cara aqui agora? O cara aqui é o cara aqui esse baracão aqui foi ó, em cima é mas se bobear ele não me deu o tiro que ele caiu agora o que é isso aí é isso aí Os caras vão entrar aqui, nesse barracão, tem gente aqui comigo. O que é isso? O que é isso? Não sei. Acabei de comprar a caixa ali, cara. Vamos. O que é de massa? Quem entrou? Ninguém. Toma, tem aqui, 3. Joga aí mesmo, dano. Que caixa ali? E aí, olha! É, ficou ruim Cadê esse cara? Ah, tá Pô, agora tá tudo mais errado, né? Tem um colhete aqui, ó Vou jogar aqui, três Vou pegar a caixa Peguei Tem mais um colhetinho aqui, vim, que eu peguei Que treta, velho Ah, aqui eu vou jogar Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Corrida maluca Essa porra, né? 11 vivos, hein? 10 à esquerda 10 à esquerda Tenha a pressão Um A coxinha parece com a agulha, hein? É Pronto, hein sonhador Desse rumo aqui, parece que já viram um tiro aqui, ó Desse rumo aqui, parece que já viram um tiro aqui, ó Desse rumo aqui Desse rumo aqui Dali eu tinha que os quiserem Não, dali não Daqui da frente Go in there Onde estou tomando? Onde estou tomando? Onde está? Onde está? Onde está? Tem gente aqui da esquerda Não Não, não sei não Tem, tem Trinta e quatro metros aqui no direção que eu estou olhando aqui ó Não está em cima Está atrás de tu Beziz Ah, então está em cima, pode ser Nunca está marcando mais ninguém Está atrás de tu, está atrás de tu Ah, não acredito Que isso Calvou lindo, mané Te finalizando, hein Caraca, como é que esse cara não pegou, mané? Não criou o sensor Opa, crevão, crevão na frente Tem mais um atrás, crevão Deu o team lá Pra ele fazer outro time Tá Fui Nosso contra um Ai Torre, torre, cara Ah, filha da puta Fude, fude Salvou, hein, vinho Caraca Meu herói O cara quer catar a vida, maluco Caraca, ia morrer de pá, maluco Caraca, ia morrer de pá, maluco Pode botar o título lá, Belichia Meu herói Meu herói Meu herói Cimazinha É que tu falou que ele tava no alto, bebê Tá aí, eu parei de olhar Só que eu passei Eu botei o sensor Ele não pegou não, cara Ah Eu falei, pô, ele tava no alto e sumiu Tchau 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 Tchau